Olá amigos, espero que todos vocês estejam bem. Infelizmente acabei vendo um post que o animal de estimação do Biel, o Vanilla, ele não está muito bem de saúde, não sei o que aconteceu. Eu particularmente, porque tenho um carinho especial por felinos, fiquei preocupado porque eu tenho um também, que ele até acidentou alguns meses atrás, mas está perfeito agora como se nada tivesse acontecido. Então pessoal, acabei me afastando um pouco aqui do canal, infelizmente porque acabei entrando em alguns embates teológicos com algumas pessoas e isso foi um pouco desgastante. Então não deu para focar muito nesse canal, eu espero que vocês entendam, mas a gente está voltando, porque como eu tenho muita fé em Deus, eu não consigo ver pessoas mentindo sobre a Bíblia, tentando destruir aquilo que Deus abençoou. E eu me senti com a obrigação moral de ir lá e ter que realmente refutar essas pessoas. Mas eu estou voltando aqui no canal pessoal, eu espero que vocês continuem aqui, vamos voltar às atividades. Eu espero muito que o Vanilla se recupere, porque como eu disse para vocês, felinos são minha paixão. Não é à toa pessoal, que eu sou um gatão também.